A gente está falando de uma reunião com o governador candidato à reeleição e com nada menos que 19 deputados estaduais eleitos e outros três deputados federais também eleitos. Foi tratada, como eu disse, somente como uma confraternização, mas ali nesse encontro acabou saindo muito mais do que isso. A gente está mostrando aqui diversas fotos desse encontro, muitos nomes, inclusive nomes que não foram eleitos. A gente teve, por exemplo, lá entre esses nomes que não foram eleitos, ainda deputado federal Marcelo Ramos, ou ainda deputado federal delegado Pablo, também Coronel Bonatti, Spalderney Avelino, nomes que tiveram ali na casa acima dos 40 mil que participaram dessa reunião. Então, quando a gente junta 19 eleitos da Assembleia Legislativa, mais três eleitos ali para a Câmara dos Deputados e outros nomes com muito potencial de voto, o que ficou acordado? Eu conversei com um dos participantes hoje dessa reunião e apesar de dizer que era apenas uma confraternização, todos garantiram que vamos estar ao lado do governador Wilson Lima para esse segundo turno, inclusive em Duas Ruas, inclusive mexendo nas suas equipes de mobilização que foram montadas ali para essas eleições. Então, isso acaba sendo um apoio significativo. A gente tem nessa foto aqui, eu estava falando há pouco, acabou de trocar, porque a gente está com um slidezinho, mas eu estava falando de Itacoatiara, Leandro, é que aparece nessa foto aqui Thiago Abraim, que é filho do prefeito de Itacoatiara, Mário Abraim, já era do partido do governador. Isso, está aqui a foto, ele está aqui atrás. Ele já é do partido do governador, é do União Brasil, mas a gente sabe que nessa eleição isso muitas vezes não significou necessariamente uma aliança. Então, é um nome forte em Itacoatiara, um nome que conseguiu ser eleito agora e pode, se não reverter a situação em Itacoatiara, mas trazer apoios ali, de repente trazer um eleitorado que estava mais ligado a Amazonino Mendes, que votou em Amazonino no interior. Então, são esses pequenos movimentos que o governador tem feito, acabei de citar ali, acho que em primeira mão aqui, essa situação em relação a Silves e a Anori, que também vai trazendo pequenos municípios ali, vai trazendo pequenos grupos ali para si, para tentar ganhar esses votos e tentar superar o candidato nesse momento, Eduardo Braga, adversário desse segundo turno. A gente está falando de uma diferença aí, entre eles no primeiro turno, de mais de 400 mil votos. Então, é uma diferença que é difícil de ser alcançada, mas ainda buscando esses novos apoios, a gente tem que ver o que vai pesar mais. Esses votos a mais que o Wilson precisa conquistar ou essas alianças com os outros candidatos que foram derrotados no primeiro turno, que ainda não foram anunciadas como esperado, para o lado de Eduardo Braga. A gente tem que ver o que pesa nessa balança aí, mas esses movimentos, nesse momento do governador Wilson Lima, aparentemente têm sido positivos. Esse tipo de divulgação, né, Dante, que a gente fala muito, serve como uma publicidade, mas uma publicidade que mostra força, né? Sim. É para marcar território, né? Para marcar território, para dizer, ó, está vendo? Eu estou com todo o meu eleitorado aqui comigo. Inclusive, mostra muita força de parlamentares que não conseguiram se reeleger. Como, por exemplo, o Marcelo Ramos, da bancada federal, e eu vi ali também Terezinha Ruiz. Terezinha Ruiz também estava ali. Então, assim, Paulo Dernei Avelino, que é um nome forte dentro do União Brasil, e também está caminhando sem falar do governador. Então, assim, mostra a força e, com certeza, deve ter demonstrado, deve ter sinalizado essa preocupação para a campanha de Eduardo Braga. E agora, Eduardo Braga precisa correr para tentar chamar para ele esses prefeitos dos municípios do interior que restaram. E quando você mostra... Não é uma tarefa fácil. Não é tarefa fácil, não. Mas tem muito tempo pela frente também. Tem. A gente tem aí quase mais de três semanas, quase quatro semanas, né, para a eleição. Então, é um tempo que dá para você trabalhar tendo estratégia para isso e você vai conseguindo. Agora, quando a gente mostra esses deputados todos, é importante a gente lembrar, para você que está em casa e às vezes pode não ter essa real noção, tem muitos deputados que têm ali suas bases específicas em municípios do interior. A gente não vê nessa foto especificamente o deputado federal Atila Lynch, né, eleito, que vai para o seu nono mandato. Mas estava ali o seu irmão, né, Belarmino Lynch, estava ali o filho de Belarmino, Jorge Lynch, que também conseguiu ser eleito. Só para você ter uma ideia, Atila venceu em 18 municípios. Então, isso mostra uma força que ele tem, uma influência que ele tem nesses municípios, e esse trabalho dele sempre foi feito junto a Belão. Então, isso certamente já mostra que nesses 18, eles vão ter um grupo forte ali para fazer esse trabalho. Quando você olha, por exemplo, para o deputado também, Saulo Viana, que na primeira eleição dele para deputado federal, ele venceu em oito municípios, né, inclusive em Parintins, com 13 mil votos, uma votação bem expressiva. Então, tudo isso junto, na hora que você pega essas pequenas peças, mostra uma força aí no interior, uma força essa que, como você falou, o candidato Eduardo Braga ainda vai precisar arregimentar para o seu exército nesse momento, porque a missão é complicada. Mostra uma força, mas também não mostra que a campanha está ganha, né? Exato. Que a eleição está ganha. Está longe de estar ganha. E é preciso seguir, né, baixar um pouco a onda, seguir com essa humildade, porque a gente não sabe o resultado das urnas. Tem a força política com ele, mostrou a força política, mas também precisa saber a força do povo. Lembrando que ambos os candidatos que estão hoje nessa corrida eleitoral no segundo turno têm uma rejeição muito grande. São os dois que têm a maior rejeição. Eduardo Braga e Wilson Lima. E eles precisam reverter isso. Não está ganho. O trabalho está sendo feito direitinho, né? Está mostrando força, está mostrando caldo político, apoio político, uma força com as prefeituras do interior. Vamos saber que recado isso aí está... Que tipo de mensagem isso está sendo passada? Que tipo de mensagem está chegando ao povo do Amazonas? Que é quem realmente interessa nessa briga? Eu queria só lembrar uma coisa, aproveitando esse gancho de que você falou que a eleição não está ganha, para a gente voltar lá para 2014, naquela eleição entre Eduardo Braga e José Mello. No primeiro turno, Eduardo Braga teve uma quantidade de votos que ele acabou perdendo no segundo turno. Ou seja, no segundo ele teve menos votos do que no primeiro. Então, isso expressa bem, ilustra bem o que você está acabando de falar, que a eleição não está ganha. Porque é tanto tempo entre uma eleição e outra que, dependendo do trabalho que é feito, você pode acabar perdendo votos. Esses votos do primeiro turno não se transferem automaticamente para o segundo. É preciso fazer o trabalho para manter os votos que você conseguiu e não perder. Então, é por isso que é importante fazer esse tipo de trabalho e, certamente, se o candidato Eduardo Braga não estava ali naquela reunião, ele estava ali buscando, mexendo alguma pecinha, porque ele está trabalhando nos bastidores também. Sabe por que precisa ficar muito atento em relação a isso, Dante? Porque eu tenho ouvido muito das pessoas, como ambos têm uma rejeição muito grande, a gente sabe as razões de tudo isso, as pessoas, ah, eu vou anular. No segundo turno, eu não vou. No segundo turno, eu vou anular. É com isso que os dois têm que se preocupar, com os dois candidatos. Está mostrando a força política? Está mostrando. Bacana, legal. Agora precisa conquistar esses votos, precisa trazer abstenção para o jogo, precisa fazer com que as pessoas se convençam a não anular e tudo mais, e trazer para o time esses votos também desses indecisos. E também convencer a galera que está pensando em não ir para a urna. Convencer a galera que está pensando em não ir para a urna. A abstenção do segundo turno, ela costuma ser mais alta porque você não tem aquela votação para o deputado estadual, para o deputado federal, aquele que faz esse trabalho de campanha. Então isso tudo faz diferença nessas horas. Principalmente o eleitorado do Amazonino, que já é um eleitorado muito certo. Então o eleitorado do Amazonino geralmente vota, mesmo sabendo das dificuldades da campanha do Amazonino, vota, ah, mas eu voto no Amazonino, mesmo sabendo de tudo isso, mas é porque eu não voto nenhum dos outros dois. Então é esse apoio de Amazonino, esse eleitorado de Amazonino que também precisa ser conquistado. Precisa ser convencido e por isso que eu falo, o trabalho só está começando. Está só começando e a gente vai mostrar tudo aqui. Você falou em questão de voto nulo, tem uma situação interessante. Não necessariamente é um voto nulo, mas é uma neutralidade que a gente vai trazer agora nesse próximo assunto aqui do Sim e Não. Porque o deputado federal eleito, mais votado na história do Amazonas, mais de 288 mil votos, o vereador, ainda vereador, Amon Mander, do Cidadania, ele declarou hoje que não deve se posicionar sobre as disputas da presidência da República e também do governo do Estado, pelo menos por enquanto. Um comunicado enviado pela assessoria de imprensa do parlamentar afirma que ele defende uma linha proposta por alguns parlamentares da bancada do Cidadania de não declarar apoio a nenhum dos postulantes ao cargo de presidente. Aí eu vou trazer uma frase na íntegra que ele mandou hoje via assessoria. É uma decisão que compete exclusivamente à população brasileira. Essa foi a declaração que foi dada pelo Amon hoje via assessoria de imprensa. Isso acabou movimentando bastante as redes sociais. Ele que tem uma atuação forte, foi muito criticado ele também, então acabou experimentando essa sensação que você tem uma votação tão expressiva, que ele acaba trazendo. Em relação ao governo do Amazonas, ele também mostrou a mesma neutralidade, falou que é mais uma situação que deve ser decidida pelo povo do Amazonas, mas nesse caso ele deixou no ar algumas chances de mudança. Ele disse que foi procurado tanto por Eduardo Braga quanto por Wilson Lima, não falou se foram exatamente eles ou interlocutores, mas disse que iria apresentar essas propostas que ele tem para ambos e ver qual deles as assumiria publicamente. Deixa entender que se algum deles assumir publicamente a defesa das ideias que ele traz, aí alguma coisa pode mudar. Agora eu queria saber de você, geralmente tu que me pergunta, agora eu quero saber de ti, porque eu vi que você estava falando alguma coisa parecida hoje nas suas redes sociais. Eu quero saber o que você acha dessa neutralidade, como é que você analisa essa questão, né, Andra? Eu acho que está na altura do jogo que já tem que assumir uma posição, porque precisa, precisa ir para o jogo, precisa também estar ali no meio. Eu acredito que o Amazonas vai se manter neutro até o final, ele foi eleito com uma votação muito expressiva e é claro que ele não, nesse momento eu acredito que ele não vai querer se dispor, principalmente com o eleitorado dele, porque no meio desse bolo aí tem muita gente que não, que não, aí não gosto nem de um, não gosto nem de outro, principalmente em nível nacional, principalmente entre Lula e Bolsonaro, que está uma discussão, na verdade não está nem uma discussão, né, Dante? Está uma guerra. Está uma guerra. Está uma guerra. Então, o caminho mais saudável para o Amon talvez seja mesmo manter essa neutralidade. Mas o eleitor cobra isso mais tarde, cobra isso depois. E tem um detalhe curioso aí, porque o Amon, com essa votação dele, é aquela votação que a gente fala que furou as bolhas, né? É uma votação de alguém que não ficou restrito a um nicho. A gente, por exemplo, tem, vou citar um exemplo da eleição passada, em que o deputado Zé Ricardo teve 197 mil votos. Mas claro, ali eram votos, claramente, que acompanhavam a votação de Fernando Haddad, então candidato do PT à presidência. Nesse ano, né, você passar quase 100 mil votos, né, desse número, mostra claramente que você não pegou só uma fatia, você não pegou só a direita, você não pegou só a esquerda, porque nenhum dos campeões de votos, seja da esquerda, seja da direita, na eleição passada conseguiu isso. Então, mostra muito bem que é um público misturado ali, que ele conseguiu pegar a votação de jovens, votação de idosos. Quem votou nele não votou por ideologia, votou pela postura dele. Exatamente. Votou por ser uma figura nova que aparentemente mostrou um trabalho efetivo ali na Câmara nesses quase dois anos. Então, nesse momento, eu também estava doido para saber qual é a opinião dele. Mas a pessoa que teve, que olha, ele pô, eu tive 266 mil votos aqui em Manaus. Pô, eu vou ficar quieto. Parece que foi essa a estratégia que ele adotou, né? Independentemente do posicionamento dele, ele vai decepcionar um lado. Exatamente. Vale a pena, né, Dante, se indispor nesse momento, já entrar no mandato, já com essa rusguinha, não sei se vale a pena não. Talvez ele esteja seguindo uma estratégia, a estratégia mais correta e mais coerente. Eu acho que ele entendeu que não, ele tomou essa opção. Ele não precisa, né? Eu acho que o mais importante de tudo, até acho que era necessário alguém que teve uma votação tão expressiva se posicionar, até acho. Mas eu acho que acima disso tudo, a gente vai precisar olhar o posicionamento dele na Câmara ano que vem. Porque aí não vai ser mais vereador, aí ele não vai estar discutindo com algum... Eu não vou citar o nome de ninguém para não depreciar ninguém, mas a gente sabe que tem vereadores ali que estão bem abaixo de uma discussão... Pode falar, Dante. Em alto nível, né? Não, não, são vários, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. É, a maioria. Eu posso falar o nome de um, aí ficar o outro de fora, aí não vai ser justo, né? Não seria justo, né? Porque tem muita gente ali que não tem um nível muito adequado para fazer discussões. Lá na Câmara ele vai ter um monte de gente mais experimentada, então o buraco é um pouco mais... O nível é diferente. Mais embaixo, o nível é um pouco diferente. Então a gente precisa estar de olho no posicionamento dele na Câmara. O amor vai ser muito cobrado, os olhos vão estar todos voltados para ele, viu? Até por essa relação próxima que ele acabou tendo ali com esse público de internet, ele certamente vai ser muito cobrado por isso, né? Então já começou a experimentar isso agora. Já, já estão cobrando o apoio dele. Já, tá bem forte. Ninguém faz isso com os outros, mas tá bom, Dante, segue, vai. Segue, 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 vem pra cá. Bora, bora. Porque agora também... Tem coisa pra fazer aqui. Porque agora também chegou a hora da gente falar das alianças para presidente. Os candidatos à presidência da República seguem nessa busca também, cessante, por apoios para esse segundo turno. Hoje, a candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, declarou apoio à Lula durante o almoço em São Paulo. Vamos ver o que ela disse. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Deu um total de zero pessoas, Dante. Nada, deixou no ar, né, essa situação, desde a declaração que ela deu no domingo, já logo depois da votação, uma votação expressiva para alguém que não teve, não foi apoiado nem pelo próprio partido, no MDB ali, ela não conseguiu um apoio tão forte, mas numa eleição tão polarizada, numa eleição como a gente falou no domingo, de um segundo turno, já no primeiro, ela conseguiu quase 5% dos votos, ela traz esse peso para esse apoio, né? Agora, certamente fez alguma discussão ali internamente, tratou ali, não devemos... Não devemos, com certeza, não devemos nos surpreender, caso o ex-presidente Lula seja eleito, ela ocupar alguma pasta ministerial, até porque faz parte de um partido que historicamente foi ligado aos governos do PT, até, claro, a situação lá do impeachment da ex-presidente Dilma. Sempre de convice. Sempre, sempre de convice. Sempre, o MDB sempre indicou seus vices. Sempre tinha seu presidente da Câmara ali, ou do Senado, sempre ocupou posto de destaque, Então não dá para estranhar essa situação. E nesse caso, foi uma negociação muito inteligente por parte da Simone Tebet, porque o MDB perdeu muito das suas cadeiras no Congresso esse ano, né? O MDB saiu perdendo em muitos contextos, então ela já está ali garantindo dela, garantindo dela e o do partido. E perdeu para o PL, né? O que é importante dizer isso. Perdeu para o PL de Jair Bolsonaro. Perdeu para o PL de Jair Bolsonaro, até o próprio Centrão ali, do qual o MDB sempre fez parte, por mais que estivesse ligado ao PT, também perdeu espaço ali, a gente viu outros partidos desse setor mais de centro também perdendo espaço. como o PSDB, hoje o PL está muito maior, o próprio PP, o União Brasil, recém criado União Brasil também são os maiores partidos, então ela dá um peso para o MDB caso venha a ocupar o governo e é um dos poucos nomes que nessa eleição conseguiu crescer, conseguiu ganhar alguma coisa politicamente, o tal do capital político que a gente chama. Então acaba tendo uma relevância, por isso que a gente está aqui falando dela. Agora, também, uma outra coisa que está sendo muito buscada são os apoios dos governadores reeleitos. Então lá, na relação aos presidentes Jair Bolsonaro, ele recebeu hoje o apoio do governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior, e a gente vai acompanhar o que ele falou hoje em relação a isso. Também o governo do presidente Bolsonaro representa aquilo que a grande maioria dos paranaenses entende como valores importantes de uma sociedade, que é a defesa da família, a defesa da propriedade, a valorização da vida e automaticamente entende que esse modelo de governo que está sendo liderado pelo presidente Bolsonaro é um modelo importante para que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo e melhorando a vida das pessoas. É mais uma dessas situações também, vou roubar a tua frase, que surpreende um total de zero pessoas. Já tem um alinhamento político, assim como ontem, em relação ao governador Cláudio Castro, ao Romeu Zema também, de Minas Gerais. Não é de se imaginar, pelo menos eu faço essa leitura, Dante. Os apoios estão muito claros. Hoje, a Alderba Vale também apoiou Lula no encontro, que também gera algo que foi previsto. O Sibanês aprovou também apoio ao Bolsonaro hoje. Então, esses já estavam meio que definidos. Mas, eles estão aproveitando, tanto Lula quanto Bolsonaro, o capital desses governadores que foram eleitos em primeiro turno, já que não é fácil você ganhar eleição em primeiro turno aqui no Brasil. Então, para tentar levantar, para tentar conseguir, de repente, algum voto de algum eleitor dele que não acompanhou no primeiro, que optou pela terceira via, que não chegou a se concretizar. Então, é uma sacada interessante, é um momento em que, como as lideranças nacionais estão um pouco apagadas diante dessa polarização, eles vão buscar também esses nomes dos estados para tentar ganhar esses votos. Quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? É só se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações e receba o melhor da TV Acrítica no seu celular.